Música Música Jornaleste é meu quintal Jornaleste é meu quintal Primeiro o 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 Tô rimando aqui, você não escapou Só que eu sei que é que a Bic atirou Eu atirei e nem mirei Minha masinha é pro espelho Vai ser morreu e amanhã você não vê o Rencon É o arco-íris porque você morre pro Hi-Lo E você entendeu agora que nós falou Porque eu te mato e ainda falo Hello, hello Tá ligado, o bagulho é bem louco E eu rimo pro espelho O bagulho é bem foga, hello, hi-lo Eu disse hi-lo O bagulho é bem foda e eu sou diferente Porque você rala o joelho e eu vou ralar sua mente Não vou ralar minha mente que ela tá blindada Tenta só te arrumar nada Vi que tá bem preparada Eu ralei o meu joelho Mas a que você espere É que eu tava no bailão, não Sou punani, tava regra Eu sou Itaquera, você falou que vem blindada Então eu quero ver se o brinda Resegura a rajada Porque você sabe, olha só, eu interfiro Sua mente não é blindada e minhas palavras são um tiro Sou um tiro, eu também tenho munição Você é só um tiro, eu sou uma bola de canhão Você entendeu? Porque pra mim você é pior Sou uma bola de canhão, o estrago é dez vezes maior Mas na verdade, e se for rima, você apanha O que é bola de canhão? Eu movo mares e montanhas Então não importa se o ser humano vem com pólvoras E hoje você morre, não adianta se apavorar Não vou me apavorar, eu sei que eu vou entratilhar Com esse microfone que eu vou decapitar Você captou? A montanha vai mover, você é ralé Quero ver mover montanhas, você é um homem de pouca fé E eu não sou de pouca fé na morte Você sabe como é, eu sou fé junto com sorte Sabe por que? Que o High Road vem arregaça Se ela não mover na fé, ela vai mover na raça Põ, 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 põ Ainda mais não respeita, eu quero muito barulho Mas muito barulho, esse primeiro é o Rau Ooooooooooooo... O pesadelo... Vamos aí, trolinho de cor e começou que é VicBi, curtiu as imãs da VicBi que faz muito barulho. Diferentemente curtiu as imãs da VicBi que faz muito barulho. VicBi levou o primeiro. Tem jurados aqui também. Jurados em 3, 2, 1. HiLow, HiLow, 1 a 0, certo me atrapalha, mas ela está perdido, porque é tudo que igual. Então volta você, meu conterrâneo, com a sua mão para cima, você vai dar mais. E aí, tá ligado? Quando eu levantar o braço, tá ligado? Manita, ajuda, embaixo do braço, confirmado. Levanta a mão, levanta a mão. Aí, você de casa vai clicar no gostei, certo? Deixa aí nos comentários quem vai ganhar. Vem de novo. 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 Quem não levanta a sua mão, deixa eu subar com a deda. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Hoje eu não levanta a sua mão, já sei onde ela está. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vem de novo. 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 até um leão por dia, mas hoje assim, hoje eu sinto essa nostalgia, como se fosse hoje eu que venço essa briga, com aquele sentimento, o mesmo lauda antiga, e você pode mover montanha e improvisações, porque eu não conto só com visualizações, eu morro e mato por todos os meus refrões, e eu sou o Daniel, e hoje na cova dos leões, na cova dos leões, mas o leão não vai matar, se eu tô na sua frente, agarra, eu vou mostrar, cê falou que eu mato o leão, não, não cê se fudeu, nunca vou matar leão, porque o leão aqui sou eu, ou seja, cê sabe que aqui cê mandou mal eu sou o leão, bem grande pro seu quintal, então será que cê entende, domino a trincheira, esse leão aqui que vai mostrar que não tá de brincadeira na verdade, o que você falou não é verdade, porque um leão covarde não ganha, eu ia na coragem sabe porquê, olha só, eu te mostro na roda, mostra a garra, você é a guerra, então, atrás de cobras atrás de cobras, daquela pessoa que tinha o veneno, ou daquela pessoa que me para, que tinha o pensamento pequeno, você falou, o leão que não tem coragem, mas o pitbull, só que esse leão aqui tem a jumba, e tem a força na voz na verdade, olha só, não tem a força na voz, porque um leão sem coragem nunca faz matar o pitbull feroz sabe como é, bagulha trincheira, e eu mando a rima que é verdadeira, sabe como é, você morreu pra parar o pitbull, e ele tá sem coleira ele tá sem coleira, então ele tá desgovernado, esse pitbull tá acostumado a ser aquele guiado ou seja, ser lerdo, na minha frente é um prego, você não guia o caminho, você que é um cão guia, só que é cego eu não sou um cão guia cego, olha só, eu sou martelo e prego, tá ligado, você falou uma parada, mas agora a rima boa eu entrego sabe porquê, e o bagulho cê se engana, quem tem mais coragem é que vai dominar a safana ou seja, joga ela no meu nome, pique ela, pique consome a safana tá comigo, joga ela no meu microfone porque eu tenho sempre meu dialeto, eu domino qualquer canto até a floresta de concreto terceiro, 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 terceiro Vem gravar no caso de nós Vem, vem, odeia a polícia Você não odeia provavelmente Esse cara é seu tio Bate esse cara no trio Bate esse cara no trio Odeia a polícia Você não odeia provavelmente Esse cor de seu tio Bate esse cara no trio Bate esse cara no trio Eu sinto a energia Quando o povo grita E agora você vai perder Então com cora de vida Você sabe como é Você vem cá, rima rancinza Falou da floresta, vai morrer na cidade cinza E é na passarela de Itaquera Que aqui é a trincheira E eu tô numa esfera Que o mundo, mas olha só O que eu vou falar é numa folha e é redonda Eu vou fazer o seu capotar Não vou capotar Nunca vou brecar Você que sozinho nesse fio já veio a tropeçar Você falou que a cidade é cinza Você é vacilão A cidade é cinza A poetisa não Cabelo é vermelho Mas nunca quer de gangue Eu pintei a trincheira agora com a cor do sangue Você falou até que isso era uma savana Eu mato todos que vem me trombar nessa semana Mas olha só que nessa cê não percebeu E perdeu Cê pintou a trincheira com sangue Mas o sangue é seu Sabe como é? Porque assim a rima não endorta É coisa e a cinza Porque as flores hoje é morta Flores são mortas Sem amor em SP Não existe amor em mim Nem amor em você Igualzinho o meu sangue Sem dente de seu alimento Não existe mais amor Eu doei para o movimento E eu tirei os menor do crime Pai tá no topo Sai ferrua Favela vive Então Olha só que hoje Eu vivo por glória Se você entende isso Cê sabe da minha história Não sei da sua história Porque eu é de vários mano Eu entendo o seu enredo Eu entendo o seu plano Eu entendo O que você falou Meu aliado A favela vive Mas não vive o favelado Mas agora O monstro saiu da jaula Se você entende Senta na cadeira Aprende com a aula Porque olha só Você tem que aprender Porque se você não ensina Na selva de pedra Você vai morrer Quem vai matar? Quem vai apontar? Quem vai dedurar? Quem é que vai me emprestar? Cê falou pra eu sentar Pra mim aprender sua aula Aprendi a viver Quando a monstra saiu da jaula Que batalhão, micrófone? O é a trincheira 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 Eu acho Do outro dia aqui pela plateia Girados em 3, 2, 1 Vim que vim para a próxima fase É muito barulho É muito barulho É muito barulho Mano, foi em 2012 Já passou 12 anos Era ali a batalha E tinha papo reto Dez pessoas Então hoje Quando eu venho aqui E vejo isso aí É muito foda Para o movimento Eu sempre quero Colar na Leste Ver eles maiores e maiores E barulho mesmo Para a Zona Leste Para gerar na Zona Leste Dessa porra aí Na morada Eu sei Eu sei que vai acontecer E que continue assim sempre Porque a batalha da Leste É a maior da Leste E a Zona Leste É grande pra caralho Nesse São Paulo Certo? Vamos que vamos Da hora família Tamo junto Railon Morro Se agrada curando f-hop Certo?